olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos é hoje o dia foi razoável né lá no rio foi bom que deu jacaré com a dezena 60 né muita gente ganhou mas a partir das que dá do vídeo que nós fizemos a tarde aí ainda deu para dar um talinho aí na tudo dois né deu para dar um talinho aí na 959 para salvar o jogo e também o terno jacaré gale burra aí que a gente passou então pelo menos não teve prejuízo né deu para salvar o jogo isso é que é importante né então antes de começar a dar os palpites aí um forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais estão sempre dando palpite para a galera um abraço aí por gabriel gonçalves lá de Uberlândia a Joyce lá de Belém do Pará meu grande amigo aí Flá Júnior o Felipe Oliveira Oliveira e sua mãe Wanda eu Carlos lá do Copa d'Or o André Felipe lá da barbearia Santa Bárbara em Campo do Santana a Maria do Carmo lá do Recife o grande amigo Big Joy aí a Daniela Elvires lá de Saquarema minha amiga Elieida Vasconcelos um forte abraço é Josué Polido também forte abraço meu amigo Luiz Vassouras também minha amiga Gisele Nunes lá de Bangu o Valmir lá de Belfort Roxo o Leopoldo o Rildo e o seu Walter também lá de Brasília forte abraço aí essa é a galera aí que tá sempre aí sintonizada no canal não é isso é bom amanhã dia 16 de maio de 2018 amanhã já é dia do leão e o dia da borboleta é isso amanhã tem federal então todo palpite que você tiver não pode esquecer aí do avestruz e do tigrão né é importante e aqui na loteria local deu 462 aí no primeiro prêmio que dá 264 do leão lá no rio de janeiro 460 aí no coco que dá 064 do leão e lá no último prêmio deu a 414 que dá 114 da borboleta nas 14 horas deu a 346 que dá 364 do leão no terceiro prêmio deu a 1519 que dá 915 da borboleta e nas 18 horas pisada violenta aí né nós passamos aí 0495 do viado deu 0954 do gato e eu não julguei ela invertida mas tem gente que aposta que alguém ganhou que o pessoal gosta de jogar invertida né muito bom então a 467 aí que deu no segundo prêmio aí da 764 do leão lá no quarto primeiro deu a um três zero que dá 013 da borboleta e na coruja destaca no terceiro prêmio na 183 que dá a 813 aí da borboleta beleza então amanhã as dezenas dominante é o 16 161 166 e 11 os bichos do dia leão borboleta macaco cavalo e burro a dupla leão e borboleta e o terno leão borboleta e macaco tá aí algumas milhares boa para jogar invertida amanhã também algumas duplas algumas centenas boas aí para amanhã tá aí alguns duques bons aí ó até que vem o galo e o jacaré mas não veio os 50 60 né mas tá bom deu para acertar aí a 959 já salvou o jogo né tá aí alguns ternos de grupo bons aí para amanhã e alguns grupos bons aí para amanhã ó leão cobra borboleta urso avestruz tigre vaca e a águia muito obrigado a todos aí pela interação no canal muita gente dando joinha muita esse muita gente aí assistindo as propagandas que a gente vai notando aqui pelo pelo analítico do youtube que a coisa vai fluindo bem é isso muito obrigado e não esqueça também dá o seu joinha né bom já ajuda pode ficar enchendo o saco mas quem puder dar ajuda beleza ó forte abraço aí a todos aí tomara que amanhã seja amanhã já tava aí na federal beleza boa sorte aí moçada ó ó ó